Eu sou assentado lá nesse lugar, se está dizendo, perto de Assis Brasil, longe da cidade, e de repente, de uma hora para outra, eu chego numa idade de que eu preciso estudar, ter melhor conhecimento, e no local onde eu estou, não tenho essa possibilidade. O INCRA ajuda de alguma forma a essa família ter acesso ao ensino? Essa é uma pergunta muito importante, porque a educação é a base de tudo. Se eu estou no INCRA hoje é porque eu tive a oportunidade de fazer um curso superior, passei no concurso público, e estou no INCRA assumindo um posto muito importante, de grande responsabilidade, e a gente sabe a nossa responsabilidade. O INCRA tem o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que é o nosso querido PRONERA. O PRONERA também é outro programa muito importante que estava esquecido, e que o presidente Lula normalmente resgatou esse programa colocando recursos, e nós estamos em tratativa aqui no Estado do Acre, com a Universidade Federal do Acre, com o Instituto Federal do Acre, a quem eu já quero registrar os nossos agradecimentos por todo o empenho do grupo da direção da Universidade Federal do Acre, quanto do IFAC, na professora Guida, na professora Rosana, e toda a sua equipe de professores que estão muito empenhados para apresentar um projeto para que a gente possa ofertar cursos de nível superior para os nossos assentados. E aqui eu já faço um outro destaque muito importante do PRONERA. O PRONERA funciona com o aporte financeiro do governo federal por meio do INCRA, a partir da demanda dos movimentos sociais, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial à Federação dos Trabalhadores do Acre, em nome do presidente Cabeça, o Sergione, conhecido como Cabeça, e todos os presidentes dos sindicatos de trabalhadores gerais do Estado do Acre, que fizeram esse levantamento da demanda dos cursos. E aí, apresentando essa demanda para o INCRA e para a universidade. E estamos em tratativas com a universidade para alguns cursos que sonhamos ofertar conjuntamente a partir do ano que vem, que eu gostaria inclusive de mencionar. Os cursos de agronomia, os cursos de medicina veterinária, os cursos de direito, que é muito importante, tudo que a gente faz depende de lei, norma, regra. Os cursos de enfermagem, também, são esses cursos de enfermagem, e o de engenharia florestal, principalmente com campos de Cruzeiro do Sul, que tem uma estrutura mais adequada. O Pronera, ele financia, só para ter uma ideia, como quando se tem um governo que prioriza a agricultura familiar, o mais carente, o mais pobre, O Pronera, ele tinha um valor de 7.600 reais por aluno ano, para custear, e não se tinha orçamento. Sim. Com o novo decreto, com a nova portaria, passou para 22 mil reais com orçamento, para a gente se desafiar a fazer. Esses 22 mil reais aluno ano, que o INCRA, o governo federal, por meio do INCRA, disponibiliza para a universidade, a universidade apresentando esse projeto, é para custear o deslocamento do estudante, lá do projeto de assentamento até a universidade, uma bolsa de estudo para ele, para os professores, alimentação, hospedagem, porque a gente sabe o quanto é difícil o filho e filha de assentada, primeiro para ele entrar na universidade, numa lógica convencional. Perfeito. Eu estou usando muito o meu exemplo por questão prática, mas na época que eu fiz o vestibular para agronomia, ainda não era ENEM, era vestibular, só eu passei de Brasileia, da cidade inteira, considerando zona rural e zona urbana. Então é muito difícil, com todos os esforços, a melhoria da qualidade do ensino na zona rural que se tem, mas ainda é uma concorrência bem desleal, porque na zona rural, o filho e o filho do assentado, ele vai para a escola de manhã, caminhando distâncias longas, normalmente, à tarde ele vai para o roçado, vai ajudar a tratar os animais, ele tem outras funções, o período de estudo acaba sendo menor, e no final, essa concorrência, ela acaba não sendo igual. Só para ter um número, o curso de direito da Universidade Federal do Acre, dados fornecidos nas nossas tratativas pela própria universidade, das 50 vagas que entraram recentemente, 45, mais de 40 são de escolas privadas e o restante são de escolas públicas, e não tem registro de que são da zona rural, para ver como o povo está distante. Então, esse programa do governo federal, o PRONERA, ele é importantíssimo para oportunizar condições iguais de acesso ao nível superior. Acreditando, focados, otimistas, esperançosos, que a universidade vai apresentar esse projeto com toda a sua equipe técnica, que está trabalhando, o grupo de professores, para que a gente possa realizar esse sonho no ano que vem, de oportunizar que o filho e o filho de assentado também possam ter acesso ao nível superior, que ele possa fazer a diferença lá no projeto de assentamento, possa ocupar postos. E aí a gente fala de direito, de saúde, de assistência técnica, de extensão rural, de desenvolvimento. O campo não tem diferença na cidade.